Fala, meus inflamados! Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Vamos pra mais uma receita? É... Eu sei que você ficou maravilhado com a minha receita de paçoca, de panqueca de paçoca, mas hoje eu tenho que te confessar que a receita que eu trago hoje, ela é mais gostosa que a panqueca de paçoca. Sim, a minha preferida, inclusive. Lembrando que se você não viu o vídeo da panqueca de paçoca, tá aqui na descrição. Buenas! Vamos pra receitinha? Depois eu volto a falar com você. Bom, agora o que você vai fazer? Joga o ovo primeiro, né? Já falei sobre isso pra não grudar todas as coisas. E joga, vamos dizer, a base da massa, que é o cacau em pó rico em catequinas, o amendoim e a farinha de chia. A chia, você compra a farinha estabilizada e joga o fermento também, lógico, né? E mexe isso aí, tá? É compra a farinha estabilizada de chia, tá? Ou compra a semente e faz a farinha em casa, beleza? Aí ela vai ficar com essa consistência e você joga na frigideira, uma frigideira pequena no fogo baixo. Espalha bem e deixa o fermento agir. Porque você vai ver que a ideia do fermento é muito importante. Por quê? Porque o fermento deixa... O fermento deixa macio a coisa. Dá pra você fazer sem fermento, mas o fermento deixa mais macio. Aí, ó. Olha como é que fica bonito. Aí o que você vai fazer? Vai ver... Deixa lá. E quando começar a soltar nas laterais, você vira. Simplesmente faz isso. Vira. Depois de um tempo, você volta pro pratinho, certo? Importante aqui, ó. A massa tá pronta. Você coloca aqueles dois quadradinhos em cima da massa e leva ao micro-ondas. E vai ficar dessa maneira. Você vai dar uma amolecida no chocolate, certo? Porque você colocou no micro-ondas. Eu não filmei isso, mas foi isso que eu fiz. Tá? Você só coloca os quadradinhos em cima da massa e leva ao micro-ondas. Aí eles vão ficar desse jeito que tá aparecendo pra você. Aí você começa... Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Você começa a espalhar os quadradinhos na massa da panqueca. Aí você brinca. Aí você se prepara. Né? E depois você vai pegar aquela... Aquele coco ralado que eu mostrei no comecinho e espalhar pra fazer ficar com cara de prestígio isso daí. Nossa, fica sensacional. Sensacional. Bom, eu espero que você tenha se lambido que nem eu. Eu acordo todo dia já pensando nessa panqueca. Como vocês viram, eu usei nas duas receitas o amendoim torrado e moído. Ou não sei se chamam isso, tipo uma farinha de amendoim. O amendoim é a segunda nuts, vamos dizer assim, com mais flavonoides. Perde pras nozes apenas. O amendoim, depois de amêndoa e avelã, é o que tem maior quantidade de vitamina E. É uma baita de uma oleaginosa, embora seja uma leguminosa, a gente sabe, né? Ela tem características de oleaginosa. E ela é barata. Entendeu? O amendoim é barato. Você vai comprar uma farinha, uma farinha de amêndoa. Tem gente que reclama do preço, sabe? E eu quero fazer sempre algo muito acessível aqui. E o amendoim é gostoso. Você pode até comprar farinha de coco, por exemplo. Mas o amendoim, utilizado como farinha, ele é muito bom. Ele é muito bom. É barato, é docinho. Eu sei que vão pedir qual que é o chocolate que eu recomendo. O nutricionista, sempre que ele recomenda uma marca, ele tem que recomendar mais duas marcas. Então tem que ser uma opção de três para o consumidor. O chocolate que eu usei para fazer essa receita é esse 85% aqui da Cacau Show. Eu gosto bastante dele. Gosto bastante dele. Mas eu recomendo também o Arcor 70%, é muito bom. E o Hershey 60%, tá? Embora esse 85% da Cacau seja bem low carb e tem um gosto bom. Ai, Ney, mas você... Ai, eu faço com Copenhagen. Eu faço com Lindt. Eu sou do povo. Eu sou um Zé Ninguém. Aqui embaixo as leis são diferentes. Já dizia Biquini Cavadão. Eu preciso recomendar coisas fáceis. Ainda mais a pessoa que acorda de manhã comendo Copenhagen. Nem é ela que faz a panqueca dela. E ela nem tá vendo esse vídeo. Se você quiser fazer Copenhagen, tudo bem. E eu espero que Deus te abençoe. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, curta esse vídeo. Mande pra sua amiga que acorda já se lambendo de vontade de doce. Tá? E desculpe qualquer coisa, como a gente sempre fala no interior. Desculpe qualquer coisa. Não esqueça que tá na descrição aqui o link pra panqueca low carb de paçoca. Um grande abraço.